Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ângela e essa aqui é a minha bebezinha Maria Eloá E hoje estou aqui para mostrar para vocês algumas coisinhas que eu comprei na shopping Algumas veio legal, tudo ok, e outras não foi o resultado esperado Então gente, se inscreva aí, deixe o like de vocês, tá bom? Eu comprei algumas coisinhas na shopping e eles mandam nessa embalagem aqui, uma embalagem assim, todas assim E vou começar mostrando para vocês isso aqui Isso aqui é um delineador rosa Eu gostei dele, ele fica bem... olha só Fica bem bonito Tudo ok E isso aqui que é um corretivozinho, os dois vêm junto na mesma embalagem Esse aqui veio com outra embalagemzinha dele mesmo Esse aqui veio assim mesmo Mas na mesma embalagem assim Isso aqui tudo ok Certinho Eu vou estar deixando o preço aqui na tela para vocês verem Aqui foi outro delineador da Ruby Rose Muito bom, gostei demais desse aqui Também veio numa embalagemzinha tipo essa que eu mostrei E... tudo ok também Essa aqui foi uma cola Ela vem assim Veio até nessa embalagem aqui que ela veio Tudo certinho, embaladinho, com plástico bolha E ela é desse tamanho aqui E eu vou estar deixando o preço aí para vocês também Essa aqui veio tudo ok Agora gente, eu comprei Essa lanternazinha, lâmpada, sei lá como é que chama isso aqui Ela... isso aqui tem um plástico ou um papelzinho que ela tem um adesivo Tira o papelzinho Tira o papelzinho, olha só Tira o papelzinho E... cola Em algum lugar Ela é muito boa Mas, porém Ela veio toda arranhada, gente Olha só Não sei se está vendo para vocês verem aqui em cima Assim, ó Aqui por aqui Ela está arranhada E ela não vem com bateria Por isso que eu não vou ligar aqui para vocês Porque ela está sem bateria Mas eu já testei E ela funciona É muito boa Ilumina muito Eu comprei até Para gravar Que eu pensei que dava para gravar Mas não tem como gravar Porque a luz fica muito forte É... e não tem como gravar com a luz forte nas vistas da gente, né Comprei isso aqui também É um difusor de cachos Ele está secando Já testei Deu certinho no meu secador Eu gostei muito desse aqui Vou estar deixando Eu acho que foi 17 reais, se não me engano Vou estar deixando o preço aí para vocês É... Desse daqui eu não tenho o que falar Muito bom Veio bem embalado Está vendo? E ainda veio no plástico bolha Muito bom E o que mais me decepcionou Foi esse Suporte para celular Como você está vendo Ele já está faltando uma perna Porque... Soltou Aqui... Isso aqui Você está vendo que está com aramezinho Foi meu esposo que consertou Porque ele não ficava Porque isso aqui tem que ficar durinho E ele não ficava Aí eu pedi para o meu marido consertar Aí ele tirou o negócio que rodava Para encaixar para ele ficar bem presinho Está vendo que ele é bem presinho Aí ele tirou o negocinho E colocou um aramezinho Essa pontinha aqui é o arame que ele colocou Para ficar Me decepcionou muito porque... É... Mandaram quebrado E já sabiam que estava quebrado Obviamente Porque ele vem embalado Mas com certeza dá para tirar a embalagem Não é daqueles que vem embalado todo fechado Entendeu? E aí... Só que eu não testei Antes de mandar que... Mandar que eu tinha recebido o pedido Que quando compra Que recebe Tem que mandar que já recebeu Ou então pediu reembolso E eu não fiz isso Primeiro eu só fiz abrir Vi que estava tudo ok E fui lá e... Diz que o pedido já estava Botei que o pedido Tinha sido entregue Depois quando eu coloquei meu celular Foi que começou a desmontar Começou as pernas a cair Olha só Esse aqui está fraco Pera Maria Está vendo? Ela só fez puxar um pouquinho O pezinho já caiu Está vendo que esse aqui tem o pezinho? E está mostrando Já está mostrando Porque ele já está soltando Ela só fez puxar um pouquinho Esse aqui já soltou Está vendo? Certo Que é um negócio frágil Mas não é para tanto Aí a gente já viu assim Me decepcionou bastante Mas não é a culpa A culpa não é do Shopee A culpa é dos vendedores Que mandam o produto Estragado Para o consumidor Não é a Shopee É os... Os vendedores Que não tem a consciência Bom, gente Esse foi o vídeo Eu estou toda descabelada Para isso aqui Que ela faz com o meu cabelo Isso dói Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Beijo, tchau Te espero no próximo vídeo Dá tchau, bebê Diz tchau 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 Tchau